Sejam bem-vindos ao décimo episódio da quarta temporada do Formob no Sofá, que é um patrocínio da Arte Etílica e da Brasmacol. A gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que muita gente já sai falando por aí, mas não sabe muito bem o que é. É BIM para Arquitetura. E a nossa convidada de hoje é a Raquel Schmidt, que ela é arquiteta e fundadora da Eixo, que é a Escola de Arquicade. Muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, quero agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Raquel, eu vou começar com uma pergunta que parece muito básica, porque todo mundo acha que sabe o que é BIM. Mas o que é de fato BIM? Bom, eu gosto de primeiro, já que a gente tem públicos aqui com diferentes níveis de conhecimento, explicar o que é essa sigla. Então, o BIM é uma sigla para Building Information Modeling, que é do inglês. Se a gente fosse para traduzir para o português, seria modelagem da informação da construção. Então, eu gosto de explicar o BIM de uma forma bem simplificada. É como se a gente tivesse no nosso computador um protótipo da nossa obra. Então, exatamente da mesma forma que a gente vai ter no canteiro de obras os elementos da construção, uma viga, uma parede, uma janela, uma porta, um piso, a gente tem essa mesma forma de construir dentro do computador. Então, a nossa forma de projetar, ela passa a ser uma construção virtual. Então, quando a gente fala em modelar a informação de uma construção, a gente está falando de usar todos esses elementos mesmo da construção civil e, além de ter essa visualização completa, a gente agrega nesses elementos informações que sejam relevantes lá para o resultado final da nossa obra. Então, por exemplo, eu posso colocar uma cadeira e dizer qual cadeira é aquela, um modelo, uma referência, um fabricante, a especificação do acabamento, o valor, e tudo isso fica inserido como se fosse um banco de dados mesmo. Todos os elementos que a gente constrói ali virtualmente carregam suas próprias informações. Então, a gente consegue extrair todas essas informações ao mesmo tempo que desenvolve o projeto. Então, o BIM, ele trabalha muito bem a interface do 2D, que são as nossas plantas, cortes, técnicos, desenhos, com o 3D, que é a modelagem, porque está tudo ali modeladinho, bonitinho, tal qual vai ser depois na realidade, e com esse plus da informação. Então, eu tenho realmente um resultado completo, é o meu grande banco de dados virtual, que vai facilitar depois o processo da construção em loco, né? Você falou coisas tão importantes, assim, eu fiquei maquinando aqui na minha cabeça, né? Porque tem muita gente que fala que BIM... Ah, eu faço em BIM, já é em 3D. E vai tão além, vai tão além de uma volumetria, né? Você falou uma coisa e na hora me veio na cabeça, certo? Então, para você entender de BIM, para você saber usar o BIM de fato, você tem que entender da construção, você tem que entender das etapas construtivas, né? Não é um desenho puro e simples, não são linhas que você bota lá e você não sabe muito bem para que elas vão servir. Você tem que entender como isso é executado, né? A gente constrói modelos... Já tem um desenho. Exato, são modelos que acabam sendo muito mais complexos, né? Então, quando a gente quer construir um modelo BIM de verdade, a gente tem lá uma parede que tem o seu tijolo, tem a argamassa. A gente pode definir todas essas especificações e não só desenhar duas linhas para enxergar aquela parede em planta ou aquela parede em vista, né? Que são os desenhos técnicos. Então, é muito além do que a gente está acostumado, assim, vamos dizer, o método tradicional de se projetar, né? De criar toda essa documentação vai muito além. E além disso, né? Do que eu falei, da gente ter um grande banco de dados, o BIM, ele possibilita que todos os profissionais envolvidos na cadeia da construção participem, né? E a gente consegue ter uma integração entre projetos de uma forma muito bacana. Porque a grande finalidade, né? De fazer um projeto é ver esse projeto depois construído. Então, quando a gente projeta em BIM e tem parceiros que também projetam em BIM, a gente está o tempo todo evoluindo essa compatibilização entre os sistemas. Eu consigo ver tudo integrado. Eu consigo ver exatamente, né? Onde estão passando tubulações, enfim, onde está previsto tudo aquilo ali para o meu projeto. E eu tenho essa compatibilização em tempo real. Então, quando a gente emite uma documentação depois, né? Numa fase, assim, de um executivo, se a gente fosse falar em termos, assim, técnicos do projeto de arquitetura, a gente já tem muita certeza, né? Porque a gente já olhou todos os detalhes daquilo ali, a gente já integrou com os sistemas. Então, qualquer modificação que a gente faça já é uma modificação coordenada para o projeto inteiro. Então, o resultado disso depois, graficamente, é muito mais assertivo, né? A gente faz uma pequena mudança, muda isso no projeto completo, né? Eu não corro aquele risco de fazer uma alteração em planta que depois eu esqueci de atualizar no corte, e isso acaba indo errado para a obra, né? Exatamente. Uma vez eu ouvi na faculdade uma frase que ficou muito marcada para mim, que eu achei uma frase forte. A frase era assim, no projeto você pensa, em obra você não pensa, você executa, né? E eu falei, nossa, né? Que isso, né? Não penso na obra, né? Como assim? Agora eu entendo o que isso significa, né? O projeto é um planejamento, né? Você pensa antes porque você tem o tempo de pensar, sem o susto, sem a bagunça que é uma obra, e tomar uma decisão de forma rápida, às vezes não é a melhor decisão, né? Exato. E aí a gente vê muitos exemplos aí pelo mundo, países, por exemplo, Japão. O Japão planeja muito, mas ele planeja muitos meses. E a execução dele acaba sendo muito rápida. China, a mesma coisa, né? Então, e aqui, infelizmente, o que a gente ainda vê, você me corrige, se isso já mudou um pouquinho, Raquel, mas aqui a minha percepção ainda é planejamento rápido, ou seja, projeto rápido e obra devagar. O que traz, assim, um retrabalho, o que traz um aumento de custo tão grande, mas tão grande, tão grande, que se as pessoas tivessem essa noção, elas parariam para planejar muito mais e executar de forma muito mais rápida, né? Exato. Não, é perfeito. O que você comentou é o que a gente ainda vê hoje na imensa maioria, né? De obras, enfim. Então, o BIM, ele te possibilita construir virtualmente a primeira vez, antes de ter essa construção, depois lá no canteiro, né? Então, você está literalmente fazendo um protótipo da sua obra. Quando a gente fala do BIM, claro, eu sou arquiteta, então, quando eu falo sobre o BIM, eu dou exemplos mais direcionados com a minha área de atuação, para projeto, para extrair as informações, né? É com isso que eu trabalho no meu dia a dia. Mas quando a gente fala do BIM de uma forma mais abrangente, a gente tem hoje softwares que não são apenas para projeto. Então, como eu falei, quando a gente modela, quando a gente tem um modelo BIM, a gente tem ali um banco de dados. E aí, a gente tem depois softwares específicos, por exemplo, para pegar esse banco de dados e fazer o planejamento da obra, fazer a orçamentação, fazer depois a gestão daquela edificação, gestão de facilities. Então, a gente tem muitas outras aplicações que não só para projeto. Então, a gente tem um tempo investido em projeto que acaba sendo maior, porque quando você modela, você já está ali resolvendo todos os problemas, todas as interfaces. E depois, quando a gente pensa nesse resultado que você falou, para a execução da obra, toda a parte gráfica, toda a parte instrutiva que a gente vai ter que levar para a obra, para que isso seja executado, é gerado de uma forma muito rápida, através de um software BIM. Por quê? Porque já está tudo modelado. Então, a gente tem aquela máxima que a documentação é automática. Não é que é automática. A gente gastou muito tempo modelando para que esteja tudo afinado, para que, então, saia automático o meu corte, todas as minhas vistas, enfim. Mas a gente tem uma assertividade muito grande quando a gente pensa nesse modelo completo. Então, para projeto hoje, para a gente trabalhar projeto e execução, com certeza é a maneira mais eficiente. É. Eu... Meu escritório é projeto e obra, né? E eu falo assim, quando... Eu fico mais em obra. Eu chego, às vezes, na obra, Raquel, e eu estou exausta já do trânsito que eu peguei. A minha cabeça já não está 100%, né? Porque você fica respondendo ali, respondendo aqui, aí o barulho da obra... Aí eu sempre falo assim, meninas, se as informações estiverem claras, né? Se eu tiver tabelinhas com as informações que eu não precise ficar puxando isso na obra, vocês não fazem ideia do quanto vocês ajudam a gente, assim? Porque, às vezes, a gente falha nesses levantamentos de obra e uma simples tabelinha com o levantamento de tomadas, novas tomadas que eu tenho que comprar, nossa senhora, já tira, assim, muito tempo, né? Das costas. Então, é bem isso mesmo. É o projeto como um meio de facilitar a execução. E essa execução realmente sair do papel como foi realmente pensado entre arquiteto, entre designer e cliente, né? Eu acho que é até mais respeitoso. É um processo mais respeitoso com o sonho das pessoas. Com certeza. Com certeza. E evita esse desperdício também que você falou, né? Desperdício de esforço, de dinheiro, de tempo, porque resolver as coisas na obra, uma vez que ela está iniciada, é muito mais complicado, né? Então, a gente tem na mão uma ferramenta, algumas ferramentas que podem facilitar bastante esse processo, com certeza. Você falou uma coisa que eu achei engraçada, você falou assim, BIM de verdade? E o que é o BIM de mentira? Então, essa confusão que você comentou no início, ah, eu já trabalho em BIM, eu já faço um 3D, né? Então, como a gente tem essa integração muito forte do 2D com o 3D, muita gente resume o BIM a isso, né? Então, claro, um escritório que está começando agora a utilizar o BIM, ele não vai ainda utilizar todo o potencial de informações, de todos os elementos e, uou, não, ele vai começar do básico, que é você modelar, extrair os desenhos a partir daquela modelagem, né? Então, ele vai começar lá fazendo a sua volumetria em 3D, que vai gerar depois os desenhos que ele precisa. Mas, conforme a gente vai tendo, vai se aprimorando, né? Vai entendendo melhor tudo extra, né? Que esse tipo de ferramenta é capaz de nos entregar, aí a gente entra no BIM de verdade, que é quando a gente manipula a informação que vai depois para a construção. Que é isso que você falou, eu extraí listagens inteligentes das coisas que eu preciso, na fase que eu preciso. Então, você que trabalha com obra, tá? Qual é o início da obra? O que você vai precisar ali? Os primeiros passos, as primeiras coisas que vão ser executadas. Eu que tenho uma ferramenta BIM, eu posso manipular a informação do jeito que você precisa. Então, ó, primeiro, eu vou te extrair aqui o quantitativo do drywall, ou, ah, todas as paredes que você vai demolir, metragem quadrada, aí você já consegue se planejar com quais são os, aquele papo entulho, quantos você vai precisar alugar em virtude do volume da demolição. então, tudo isso a gente consegue ir trabalhando quando a gente trabalha, né, com a informação agregada nos elementos. Então, eu consigo metragem quadrada, listagem de unidades, listagem de volume, todo essa, esse passo a passo mesmo para as etapas de obra de uma forma muito facilitada. E é isso, na minha concepção, é o BIM de verdade, né? Você levar um pouco mais além, integrar outros sistemas e ter essa visualização completa mesmo do que você está executando. Eu sou suspeita porque eu sou muito apaixonada pelo BIM. Eu acho que ele é, é uma metodologia que vai, ainda vai revolucionar muito a construção civil, né? Ainda temos muito que avançar. E eu já ouvi duas frases, assim, que tem um certo preconceito com o BIM, né? Uma frase é a mais BIM para interiores não funciona. Essa é a número um. E a número dois, a BIM para reforma também não dá certo. Queria ouvir de você. Eu fico até curiosa, assim, de entender por que que isso é tão repetido, né? Por aí. Porque não tem a menor fundamentação nessas duas frases. Qualquer tipo de projeto, você trabalha a informação, você trabalha a documentação técnica, você trabalha a visualização daquele projeto, a construção daquele projeto, né? Seja através de uma maquete eletrônica. Então, isso é o BIM quando a gente fala de projeto, né? Então, você pode se beneficiar dessa ferramenta para fazer o design de uma mesa, se você quiser. Ele vai te trair lá a metragem das chapas da sua mesa, todas as vistas da sua mesa, se você quiser fazer corte dessas chapas. Enfim, então, a gente consegue levar essa ferramenta para qualquer escala de projeto, seja da menor escala à maior escala. Parques urbanos, modelagem de coisas mais complexas, né? De urbanismo, terrenos, todos, enfim, toda essa gama, né? De atuação que a gente tem vai ser traduzida para o BIM. Ou quem trabalha com interiores e reforma não faz isso que eu comentei. Claro que faz, né? Então, a gente fica hoje muito preso, eu acho, nessa cultura, assim, por exemplo, tá? Quando eu comecei a trabalhar com interiores, até mesmo na faculdade, o SketchUp é um software que é muito disseminado, né? Tem muita gente que utiliza o SketchUp. Ele é muito democrático, eu gosto de dizer, porque você utiliza ele para várias finalidades, você abre ali, modela o que você quiser. Então, ele é muito utilizado por qualquer tipo de profissional, não só, né? Arquitetura, design, interiores, marcenaria, mas, às vezes, modelagem, sei lá, para animação, filme. Então, o banco de dados que a gente tem de SketchUp por aí no mundo, ele é vasto, né? Então, às vezes, eu sinto que as pessoas, elas se amarram um pouco, assim, ah, mas como é que eu vou fazer o meu projeto de interiores num outro software, pensando que ela vai ter que abandonar aquilo ali que ela já está acostumada de pesquisar na base de dados, né? Do software que ela trabalha, enfim, bloquinhos que ela já tenha. Mas isso tudo é uma construção. Quando você começou a trabalhar com esse software, outro software, você também não tinha nada, né? Então, a gente vai, aos poucos, criando a nossa padronização, a nossa representação gráfica, criando a nossa biblioteca própria. E todos os softwares que são BIM, eles conseguem ter essa integração de você trazer uma volumetria que foi feita em outro software. Então, falando do ArchiCAD, que é a ferramenta que eu trabalho, né? Eu consigo trabalhar e inserir no meu projeto qualquer bloco, qualquer item que eu encontre no Warehouse do SketchUp, por exemplo. Isso não é uma limitação para mim. Então, eu acho que por desconhecimento, né? As pessoas pensam que não, mas aqui eu já tenho uma certa organização, então eu não vou ter a mesma coisa se eu mudar de software, mas não é verdade. A gente vai, claro, o primeiro projeto vai ser mais trabalhoso, você vai ter que encontrar novos caminhos, mas a gente tem hoje já inúmeros sites com bibliotecas, com conteúdo para os softwares BIM. A tendência é que tenha cada vez mais, né? Isso é um fato, né? A adoção do BIM, ela vem dando passos largos nos últimos anos, então a gente está agora mudando um pouco a metodologia de projeto. A tendência é que cada vez a gente encontre as coisas com mais facilidade. Mas tudo que você já construiu, toda a sua biblioteca em outras ferramentas, isso você traduz para o novo software, né? Você consegue continuar aproveitando do que você já tem, mas agora numa outra ferramenta. Então eu acho que é um pouco de desconhecimento do potencial mesmo que a gente consegue encontrar. Eu acho que também é medo da mudança, né, Raquel? Somos todos seres humanos, assim, uns mais aptos à mudança, outros menos, né? dá medo, dá medo mudar, né? E também, sejamos francas aqui, a gente tem que ter paciência com o processo. Com certeza. Não é do dia para o outro. É um aprendizado, né? E, assim, tem muita gente que foca no software, fala assim, não, então eu comprei esse software aqui, ele vai resolver. Aí, um mês depois, a pessoa já está sem paciência com o software, porque, ah, não, eu achei que ele ia me adiantar e ele só está me atrapalhando. Só que, gente, o pensamento não é só o software, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, arquiteto, e a gente usa Arquicad, né, internamente. E aí ele perguntou, e aí, Ju, como que está a produtividade? E vocês falaram, ainda não está melhor. Ele, mas como? Vocês não investiram no Arquicad? Eu falei, mas escuta, você está esquecendo que é um tripé. Processos, tecnologia e pessoas. O software está aqui dentro da tecnologia, mas para isso, o processo tem que estar bem feitinho, tem que estar rodando e as pessoas tem que estar usando, tem que estar qualificadas e tem que estar dispostas. Então, assim, não adianta só comprar o software. Ele não é o salvador da pátria, né? Você tem que realmente fazer uma mudança estrutural, né? E ter paciência. a disposição é uma peça-chave, assim. Então, apesar de trabalhar com isso, eu nunca, assim, empurrei para alguém a ideia de migrar para o BIM. Por quê? Porque a pessoa tem que, primeiro, ver os benefícios. Isso, eu acho que, em pouco tempo, a maioria das pessoas vê. Porque você apresenta um pouco ali do potencial já, opa, peraí, é um pouco mais, talvez, automatizado do que o processo que eu trabalho hoje, né? Você consegue convencer ali com alguns exemplos de que tem um potencial ali de produtividade a ser explorado. Mas até que você tenha essa fluência, é um aprendizado, como qualquer outro. Ninguém nasceu sabendo dirigir, ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta. você treina, né? Até que você, nossa, agora eu estou craque, já dirijo aqui, escutando música, me distraindo, né? E você tem aquela fluidez, com o software vai ser a mesma coisa, né? Principalmente num software BIM, porque você muda um pouco a forma de projetar. Então, como você está desde o início com todos os detalhes do seu projeto em mãos, né? A sua forma de pensar, até nas etapas, ela vai mudar um pouco. Então, isso que você falou do processo, ele anda junto com essa aprendizagem, porque se antes eu fazia, vamos dizer assim, um croquis à mão como lançamento de projeto, depois eu apresentava para o meu cliente uma planta, agora, num software BIM, para você ter essa planta, você tem o seu projeto. Então, você acaba, tá, mas espera aí, esse degrau aqui não está fazendo sentido, vou fazer, sabe? Você já começa a pensar ali na ambientação, no 3D, mas esse pilar aqui não ficou legal, vou mudar aqui o partido. Então, você tem uma complexidade maior de informações em mãos, e isso é o processo, né, da sua entrega de projeto que vai passar a ser diferente. Então, os primeiros projetos que a gente faz, eles são não tão produtivos, né? A gente está ali descobrindo um algo novo, mas é um investimento de tempo que você vai ter para colher muita produtividade, muitos frutos depois desse investimento logo ali na frente, né? Então, com certeza a gente tem muitos ganhos, mas tem que estar disposto. É, eu acho que o BIM, ele é tão convergente com o que é a arquitetura, na minha opinião. Outro dia, eu estava estudando o significado da palavra arquiteto, né? Aí eu fui ler a etimologia, arque o grande, né? O maior, e o Tectum tem várias traduções, mas uma delas é construtor. Então, o grande construtor, o maior construtor, né? E eu acho que realmente a arquitetura não é o projeto, né? O projeto é um meio, né? Mas o que a arquitetura entrega é a construção. Eu sempre falo de nada vale um projeto se ele não sair do papel. Para mim, ele não foi concluído. Né? Com êxito. Então, eu acho que o BIM, ele é muito convergente com aquilo que eu acredito ser arquitetura, né? Que é a construção. A construção, às vezes, também é o sonho da pessoa que você está ali trabalhando, né? Então, quanto mais clareza nas etapas, quanto mais informação você tiver para que aquilo ali dê certo, para que saia direitinho, né? Mais você vai estar respeitando aquele momento e fazendo tudo o seu cliente ter a melhor experiência possível, né? Então, a gente tem hoje ferramentas em mãos que podem tirar um pouco daquele preconceito que a gente vê muito por aí. Ah, mas obra é perrengue, não, mas obra sempre atrasa, mas obra sempre dá problema. É. Sempre dá problema porque, às vezes, a gente não tem uma visão do todo, né? Exato. é um pensamento que eu falo que, assim, tem que mudar, né? Acho que já tem que mudar na faculdade, inclusive, eu ia falar sobre isso. Eu acho, inclusive, que as faculdades, elas deveriam incentivar mais os alunos a entenderem de construção, a entenderem de etapas executivas. Eu não sei na sua faculdade, mas eu tive muito pouco disso na de arquitetura, na de engenharia eu tive, mas na de arquitetura quase nulo, né? E arquiteto precisa entender disso sim, né? Muito. Porque, veja, como é que uma pessoa que faz uma faculdade que não tem essas informações, não tem esse conhecimento, né, compartilhado, como que ela faz um bom projeto em mim? Ela vai no pensamento autocad dela, ela vai pegar uma bazuca, que é o arquicad, e vai usar como se fosse um autocad, que é um negocinho perto do arquicad, né? Então, também tem que ter essa troca, né? Os profissionais, eles também já tem que vir com esse conhecimento, porque senão não vai ornar, né? Com esse pensamento mais sistêmico, mais do todo, né? É, na faculdade que eu fiz, eu lembro direitinho, assim, de estar nas primeiras matérias, aprendendo sobre representação de projeto, e a gente aprendia através de repetição. Eu via lá que para fazer um corte eu tinha que representar duas linhas assim, às vezes embaixo da parede botava ali um quadradinho, mas não tinha noção do que é aquilo ali realmente, né? A gente não foi primeiro no canteiro, ver, né, o sistema ser construído, entender um pouco melhor. Então, você já tem uma aprendizagem que ela vem meio do avesso na minha concepção, né? E aí, para você trabalhar com um software tão mais, que demanda, né, uma complexidade maior de informações agregada, você tem que ter mais respaldo técnico para tirar daquilo ali, né, um bom projeto, ter aquilo ali, né, fazer o seu protótipo mesmo da construção. Tem que ter essa vivência em obra, tem que ser curioso, tem que entender, né, se não realmente, eu estou falando tudo isso porque eu converso muito com as minhas amigas, arquitetas, designers, né, e sempre vem essas dores, e eu sempre tento cavucar, né, qual que é a causa raiz dessa dor, né, e aí a gente chega em algumas conclusões, tá, a gente está exigindo que a equipe faça esse projeto pensando nessa construção, mas a pessoa sabe, a pessoa tem essa bagagem e muitas vezes ela não tem, né, muitas vezes ela nunca foi numa obra, ela sempre ficou dentro do escritório de projeto, né, então eu acho que é uma forma também de incentivar essa mistura, essa interface, né, eu não gosto de ficar separando, ai, eu sou do escritório, eu sou de projeto, ai, eu sou de obra, não, né, somos todos uma equipe, você está lá concentrando em projeto, mas você tem que entender da interface de obra e vice-versa, né, exato, teve até uma experiência legal lá na URGS, né, que é onde eu me formei no Rio Grande do Sul, que teve uma professora que implementou o BIM numa das suas disciplinas de projeto e ela fazia um projeto em Woodframe com os alunos, os alunos de projeto 2, assim, bem no início da faculdade e foi tão legal porque Woodframe já é uma coisa um pouco mais complexa de se construir, né, você tem que entender um pouco mais o que são aquelas estruturas e depois os feedbacks que a gente teve é que os alunos tiveram muito mais compreensão do sistema por estarem usando uma plataforma BIM porque você consegue visualizar, assim, o esqueleto daquilo ali ser construído depois você vai com o revestimento, né, então você literalmente tem a mesma coisa que teria no canteiro, né, você vai seguir o passo a passo construtivo e vai ter, vai olhar lá no corte no 3D como é que isso aqui junta com isso aqui, ah, legal, então por isso que surgiu essa linha aqui na minha fachada, né, a gente vai tendo essa compreensão do todo, então como ferramenta acadêmica, eu sou suspeita, mas eu acho que auxilia muito, né, porque tem muita gente que acha que atrapalha, né, que a gente tem que, vamos dizer assim, levar o aluno por mais tempo no processo mais manual, algumas faculdades levam até o fim, né, mas eu sou muito a favor da gente introduzir essas ferramentas que auxiliam mesmo a visualização, né, essa compreensão do todo. É, eu me formei em 2012, e assim, eu tava ouvindo muito pouco sobre o BIM nessa época ainda, tava muito incipiente, aí no mestrado, aí eu já tive aula, já tive disciplina sobre o conceito do BIM, né, mas isso foi em 2014, eu não sei como que tá hoje isso nas faculdades, mas eu realmente espero que já esteja mais enraizada. É, eu não não vejo assim como um consenso, mas acho que, claro, já se fala mais, mas eu vejo bastante os alunos por iniciativa própria procurarem essa qualificação fora, né, então acho que vai um tempinho ainda pra gente conseguir mudar o currículo acadêmico mesmo, de fato, pra conseguir ter uma uma formação já mais direcionada pra essas novas tecnologias, né. É, então eu tô construindo aqui na minha cabeça, Raquel, então, primeira coisa, né, entender o conceito BIM, entendeu o conceito BIM, né, BIM não é, o BIM verdadeiro, gostei, o BIM verdadeiro é um conceito muito mais amplo do que simplesmente uma volumetria, um 3D, tá bom, mas pra isso eu preciso agora entender de construção, então, buscar esse conhecimento, né, ir atrás disso, entender construção, entender sequência executiva, né, pra isso me imputar na hora de fazer o meu protótipo virtual, gostei disso também, é, porque antes a nossa construção era o protótipo, né, era o protótipo, primeiro e último protótipo, né, agora a gente tem uma chance, a gente tem uma chance, né, de ter o virtual, então, entendeu isso pra você realmente aproveitar tudo de melhor que a ferramenta tem, né, a outra coisa, a outra dimensão disso, tá bom, agora eu já entendi o conceito, agora eu preciso entender o que a ferramenta pode me trazer, né, e cada, cada software vai ter, né, a sua particularidade, aí cada um avalia, né, o que é melhor pros seus projetos, pros seus serviços, né, e aí entender o software também, eu acho que é algo, é outra skill, né, é, mas que eu acho que é fundamental, e aí a outra camada pra mim tá em processo, processo do escritório como um todo, né, você tem que fazer essa, eu falo que é uma revolução, né, é, e aí você tem que engajar muito bem a equipe pra que a coisa realmente rode, e aí eu vou além, porque é uma coisa é a equipe interna, né, e todos nós trabalhamos com muitos fornecedores, então, por exemplo, eu tenho fornecedor de marcenaria, Raquel, que o projeto pra produção vem pra mim desenhado à mão, lindo, maravilhoso, tá, acho lindo, mas eu tenho também equipe de marcenaria que o projeto pra produção vem em mim, é, então, como, né, melhorar essas interfaces com esses fornecedores, né, também eu acho que é um passo além pra que a cadeia como um todo, né, tenha menos retrabalho, seja mais eficiente, entregue algo de mais qualidade pro cliente final, né, Exato, então, assim, eu não gosto de resumir, por exemplo, qualidade de um profissional a ferramenta que ele usa, né, porque se ele tá te entregando o que você precisa que ele te entregue, ele pode entregar isso de qualquer jeito, né, mas a partir do momento que a gente trabalha com o BIM, talvez, com o tempo, você passe a demandar deste profissional um nível acima, ó, então, quem sabe me entrega isso aqui desse jeitinho que eu tiro o melhor proveito aqui dentro do meu software, né, então, eu acho que quando a gente tem uma rede de parceiros, a gente não pode perder a oportunidade de conversar a respeito dessas soluções, sabe, eu fazia muito isso quando eu trabalhava como arquiteta nos escritórios por onde eu passei, a gente utilizava o BIM como um pioneirismo, assim, a arquitetura utilizava BIM, mas as instalações ainda não, quem trabalhava com interiores ainda não, então, sempre que a gente tinha uma reunião, eu apresentava para as pessoas, olha pessoal, a gente está usando essa ferramenta aqui, olhem só que legal que é, olhem tudo que a gente consegue extrair, e aquilo ali ia, né, a passos de formiguinha, despertando um pouco mais de curiosidade, então, mesmo quando a gente utiliza o próprio SketchUp, ele tem formas de você inserir as informações, trabalhar com o BIM dentro do SketchUp, não é a forma tradicional que a maioria das pessoas trabalha, também não acho que é tão óbvia, assim, então, eu tendo a preferir outros tipos de software para modelagem de projeto, BIM, do que o SketchUp, mas você tem como trabalhar BIM com o SketchUp, e aí tinha um fornecedor, um projetista de interiores com quem a gente trabalhava, que foi e descobriu e passou a me entregar o BIM, né, o modelo BIM que ele fazia no SketchUp, então, ele queria se sentir parte daquele ciclo, né, ele queria ver o projeto dele agregando ali nas extrações que eu estava fazendo, enfim, então, foi um processo super legal, mas claro, a gente começa com diálogo, né, tentando apresentar para a pessoa como aquilo ali pode beneficiar o trabalho dela também, e hoje a gente ainda fala disso ser um diferencial, né, porque está todo mundo ainda, de certa forma, a maioria dos profissionais iniciando nesse processo, né, então, uma vez que você se apropria disso, você pode utilizar como um diferencial para vender o seu serviço, né, olha, eu entrego em BIM, né, quem sabe isso soe mais atrativo, né, para outras pessoas quererem te contratar. É, com certeza, tem um longo caminho pela frente, né, Raquel, sabe que antes da gente usar Arquicard, a gente usava SketchUp, é, no pensamento BIM, né, imputando várias coisas, mas assim, chegou um nível de detalhamento de projeto que a gente falou, tá insano, tá travando demais o computador, vamos partir para um outro software, aí a gente foi para Arquicard, mas, para quem está nessa busca, né, quem ainda não conseguiu abandonar o AutoCAD, e o SketchUp para só fazer o 3D, porque eu sei que ainda tem muito escritório que está nisso, faz o 2D no CAD, faz o 3D no SketchUp e renderiza. Para quem está hoje, quero só fazer um adendo, né, não tem problema nenhum, né, se você tem atenção no seu projeto, você consegue criar uma documentação técnica fazendo dessa forma, mas o que a gente tenta colocar aqui talvez seja que não é tão produtivo, né, que vai te demandar muito mais esforço, muito mais atenção, vai estar um pouco mais sujeito a erro, afinal você está fazendo duas coisas separadas, né, então, esse é o, vamos dizer, o ganho para o profissional, quando a gente fala, né, da produção de cada um. Mas desculpa, só para fazer um parênteses. É, não, é, exatamente, ninguém está forçando ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas para quem está cogitando, né, para quem já tem ali uma pulguinha, para quem tem uma vontade, primeiro, onde buscar informações, né, tanto sobre como, é, como entender mais do BIM, em si, do conceito, como buscar softwares, né, como escolher o melhor software para as suas necessidades, e depois disso, onde buscar cursos, treinamentos, etc. Bom, então, como eu estava comentando, hoje a gente tem vários softwares para várias finalidades, né, o ArchiCAD é um software para modelagem BIM, para projeto, então, a gente tem outros softwares que não são para projeto, que são para outras coisas tão importantes quanto, como quantificação, simulações, enfim, então, dependendo de cada área de atuação, você vai ter, talvez, desinteresse por ferramentas diferentes, a gente não tem hoje no mercado uma única ferramenta que seja assim, não, ó, vai nessa, que essa aí é, essa aí atende tudo, não, não existe, né, a gente tem um cruzamento de informações entre ferramentas diferentes, e eu sempre sou a favor do profissional escolher a ferramenta a qual ele melhor se adapta, e aí, como é que a gente faz isso, né, bom, se eu sou um designer de interiores, eu vou buscar lá ferramentas BIM para projeto de arquitetura, para projeto de interiores, a partir das opções, né, o que eu fiz lá atrás quando eu estava buscando conhecer softwares, eu tentava olhar tutoriais, assim, começando um projeto no software tal, para entender como é que era a dinâmica, entender um pouco da interface, que querendo ou não é isso, mesmo que eles sejam para a mesma finalidade, a forma de você projetar em um e em outro vai mudar, né, eles são softwares completamente diferentes, mas que servem para o mesmo fim, então é um pouco do que você se identifica mais, eu, por exemplo, que me identifico com o ArchiCAD, eu gostava muito de projetar já no 3D, manipulando bastante as coisas em 3D, eu não gostava tanto de projetar nos planos, né, só em plantas, só na vista frontal, por exemplo, então o ArchiCAD, ele me trazia essa maleabilidade que eu procurava, então acabou sendo um diferencial para mim, mas eu já trabalhei com outros softwares, já tentei, já fiz curso de outros softwares, até para ver, né, se eu ia seguir no ArchiCAD ou não, continuo nele até hoje, ainda é a ferramenta que eu mais gosto, mas também não tenho nenhum vínculo, se amanhã eu descobrir uma nova, eu vou mudar o meu processo de trabalho, sabe, é importante a gente estar aberto a entender o que nos atende melhor nesse sentido, então eu diria YouTube é o melhor canal, né, a gente vai ter esse vídeo aqui lá, então você termina aqui a live, já procura aí sobre softwares, né, às vezes você vai ver até um comparativo, alguma pessoa que já trabalhou em dois, três softwares diferentes, dando depoimento dela, e a outra coisa é conversar com seus parceiros, né, então você pode conversar lá no escritório, olha, sei que vocês trabalham em BIM, me mostra um pouquinho como é que é, agora vai lá no outro escritório que usa outra ferramenta, tentar entender como é que está sendo para eles, esses feedbacks de quem está com a mão na massa às vezes são bem importantes também, porque te trazem pontos de vista que você, enfim, demoraria, né, para descobrir sozinho, começando do zero, então esse diálogo com parceiros eu acho que é um dos melhores caminhos, assim, para a gente ver a coisa sendo aplicada na prática, e a interface que mais te agrada, que mais te parece, enfim, amigável com a ferramenta que você já trabalha hoje, que aí acho que a transição acaba sendo mais simples. E, gente, procurar a Eixo no Insta, porque eles dão dicas sensacionais, Raquel, eu encontrei vocês, né, nas minhas buscas de rede social, de repente, vocês apareceram para mim, e, bom, o meu escritório faz mentoria com eles, tá, gente? E é muito legal. Legal. É, o que a gente gosta de fazer na Eixo é justamente trazer exemplos práticos, então isso que você falou antes, ah, mas será que se aplica para reformas, será que se aplica para interiores? Às vezes é falta de você ver um exemplo daquilo ali sendo aplicado, né, então todos os dias a gente está postando algum conteúdo para, tipo assim, olha, um projeto de marcenaria você faria desse jeito aqui, olha que legal como o software Beam pode, né, te trazer tal e tal ganho de performance, olha aqui, eu já gerando aqui toda essa documentação, então, esses exemplos práticos através de dicas rápidas acho que servem para também trazer insights, assim, do potencial da ferramenta, mas para aprender mesmo, eu sempre recomendo que as pessoas façam um curso, né, porque hoje a gente tem acesso a muita informação gratuita, eu sou uma pessoa que valorizo muito o meu tempo, então quando eu me convenço por uma coisa, por exemplo, olha, eu vou migrar para o ArchiCAD hoje, eu aprendo, né, eu entendo o potencial daquela ferramenta através da informação livre que a gente tem, mas eu decidi, bom, então eu vou através de um profissional que vai me orientar ou um curso ou uma aula particular para me dar um passo a passo, porque eu acho que isso torna o processo mais efetivo do que você, às vezes, ficar, né, correndo em volta do rabo, muitas vezes se deparou com uma pequena questão que não consegue resolver, não consegue sair do lugar e aquilo aí vai te consumir muita energia, então você ter suporte nesse início, assim, para a transição, eu acho que é muito importante, seja trabalhando numa empresa que já utiliza com pessoas que estão ali que já sabem que vão saber responder suas dúvidas através de um curso que te ofereça esse suporte, através de um colega, através de aula particular, então eu sempre recomendo você escolher um mentor, né, uma pessoa que você se identifica, porque eu acho que auxilia bastante. Sem dúvida, gente, concordo plenamente. Raquel, muito obrigada, muito obrigada, pelo seu tempo que eu sei que está sendo dividido, uma pessoinha muito importante, você disponibilizou o seu tempo aqui para a gente, compartilhando todo o seu conhecimento e que eu tenho certeza que vai agregar para muitas pessoas, muitas mesmo, então, onde te achar, fala suas redes sociais, por favor, para o pessoal te achar, pode tirar dúvida por lá também, entender mais, né, sobre o assunto. Nós somos muito acessíveis através das redes sociais, então a gente está sempre interagindo, se alguém que assistiu aqui quiser algum tipo de esclarecimento, por favor, procure a Eixo, né, procure a mim através da Eixo, onde eu atuo, o Instagram é arroba eixo.xyz e o YouTube é arroba eixo arquicade, tudo junto. Maravilha, muito obrigada e encerramos, gente, o décimo episódio do Formóvel e no Sofá, dessa temporada, que foi uma temporada, assim, muito especial, cheia de conteúdo super interessante, de diversos temas e que eu espero que tenha agregado aí na vida de cada um de vocês que assistiu, que contribuiu, que comentou. Obrigada, gente, e este foi o mais um patrocínio da Arte Etílica e da Brasma Call. Até, beijo. Obrigada. Obrigada.